Boa noite a todos, 2 de setembro de 2020. Boa noite a todos e todas. Bem-vindo a esta webinar, Lei de Ação Civil Pública Balanço de 35 Anos, promovida pela Associação Paulista do Ministério Público. O nosso palestrante de hoje é o professor Nelson Nery Jr., procurador de justiça aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo, é professor titular da PUC de São Paulo e da Unesp, além de coordenar o Núcleo de Direitos Difuso e Coletivos do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC de São Paulo. É também sócio fundador do Escritório de Advocacia Nery Sociedade de Advogados e ainda membro da Academia Paulista de Direito na cadeira número 25 da Academia Paulista de Direito de Letras Jurídicas, cadeira número 54, fundador da União dos Juristas Católicos de São Paulo, da Academia Brasileira de Direito Civil e da Associação de Direito de Família e das Sucessões, coautor dos projetos que se converteram na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor. A nossa debatedora é a promotora de justiça, Suzana Henrique da Costa, professora de processo civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e do curso de especialização em processo civil da Fundação Getúlio Vargas. É chefe de gabinete do Ministério Público do Estado de São Paulo, membro do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Rede de Pesquisa Empírica em Direito e da Allowance Society Association. Leciona como professora convidada em curso de especialização de diversas instituições, entre elas a Escola Superior do Ministério Público, a Escola Superior da Magistratura e a Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado. É com grande satisfação que recebemos esses processualistas da nossa casa, do Ministério Público do Estado de São Paulo. e tenho a inaudita honra de passar a palavra, de imediato, ao nosso ilustre palestrante associado, assim como também a Sujana, doutor Nelson Nery Jr. Boa noite e bem-vindo à sua sempre casa, professor Nelson Nery Jr. Boa noite a todos. Eu cumprimento o doutor Paulo Penteado, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, promotora deste evento. Cumprimento a minha querida colega de Ministério Público, a professora Suzana Henriquez, da Costa, lá da Universidade de São Paulo, como minha colega de magistério. E cumprimento todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo nessa webinar sobre os 35 anos da aprovação da Lei da Ação Civil Pública, ou seja, um balanço que pretendemos, eu e Suzana, fazer hoje à noite, aqui para os senhores, sobre esse importante diploma legal, que é a Lei 7347, de 24 de julho de 1985. Em julho, agora, completou 35 anos de vigência. E o balanço da Lei da Ação Civil Pública, a mim, parece positivo. Então, para fazer uma observação geral logo de início, eu digo que o nosso Ministério Público, está aqui representado pelo nosso querido presidente da Associação, Paulo Penteado, o Ministério Público teve uma grande participação na elaboração desse projeto, que acabou se convertendo na Lei 7347, que hoje comemora, este ano comemora 35 anos de vigência. Naquela oportunidade, 35 anos atrás, um pouquinho antes, quando estavam em ebulição, as discussões sobre projetos de lei que viria a ser uma regulamentadora da ação civil pública, o Ministério Público de São Paulo estava se mexendo, trabalhando e procurando construir um projeto de lei que fosse benéfico, útil para a sociedade brasileira, como acabou sendo, realmente, a Lei da Ação Civil Pública. Então, eu me orgulho muito de ter pertencido ao Ministério Público naquela ocasião, e fiquei no Ministério Público bastante tempo, 28 anos, e numa época em que muita coisa estava sendo construída no Ministério Público. A instituição ainda estava ganhando um pouco mais de musculatura, porque tinha uma época em que era bastante incipiente o trabalho do Ministério Público, dada a quase nenhuma infraestrutura de que ele pudesse se valer para exercer as suas funções constitucionais e legais. Então, tudo estava em construção. E também a legislação brasileira, no aspecto de tutela de direitos meta-individuais, também estava em construção. Já se descobria a necessidade de ter um regulamento legal para uma ação meio processual para a defesa de direitos meta-individuais, que hoje conhecemos dentro da visão tridimensional de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Mas ainda não estava clara essa divisão tripartite naquela época, em 1985. Então, o Ministério Público vinha trabalhando, sim, nas áreas do consumidor, do meio ambiente, mas tudo de forma incipiente, sem regulamentos, sem legislação de direito material adequada, sempre um aqui, um acolá, um dispositivo aqui, outro outro, lá para o Ministério Público fazer uso dele, enfim, da forma como podia. Então, a necessidade de se fazer uma lei nesse sentido foi importantíssima, e era mesmo premente naquela época para se tentar construir um arcabouço legislativo nesse sentido. Então, o MP já estava trabalhando, por exemplo, no PROCON, PROCON São Paulo existia, como um órgão, não como uma fundação PROCON, como hoje ela é formatada, mas era um órgão apêndice da Secretaria da Justiça, falando de um PROCON estadual, evidentemente. E, então, tinha promotores de justiça que atuavam junto com o PROCON, ora, o promotor de justiça também ocupava o PROCON, enfim, era o que se trabalhava em matéria de consumidor. O meio ambiente, muito incipientemente, se tratava. Ninguém tinha ainda uma visão clara sobre o que poderia ser uma atuação do Ministério Público na defesa de direitos da sociedade civil, de direitos médicos individuais, na defesa do meio ambiente. E o que aconteceu foi que, em 1981, quatro anos antes da lei da ação civil pública, foi construída uma legislação muito boa, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, de 31 de agosto de 1981. Então, esta lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente define o que é meio ambiente, define o que é poluidor, define o que é um ato de poluição, enfim, essa lei é importantíssima. E o Ministério Público de São Paulo participou, sim, fazendo com que fosse incluído nesta lei um parágrafo no artigo 14, no seguinte sentido, a ação de responsabilidade civil por dano, não se falava de dano ambiental, por dano ecológico, enfim, era a terminologia que se usava na época, será promovida pelo Ministério Público, e que promoverá esta ação, e essa responsabilidade civil será investigada independentemente da existência de culpa. Então, responsabilidade objetiva. Então, se criou a responsabilidade objetiva ambiental antes da Constituição de 88, hoje está lá no artigo 225, mas da Constituição, mas antes não estava. Foi uma construção legal, feita dentro do Ministério Público de São Paulo, que levou para o Poder Legislativo da União essa proposta, uma emenda, que acabou sendo acolhida para se colocar esse parágrafo primeiro, no artigo 14 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, criando, primeiro, responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, e, segundo, dando legitimidade para o Ministério Público entrar com a ação de responsabilidade civil. Era só a ação de responsabilidade civil, mas era um começo. Isso aconteceu em 1981. E aí as coisas foram evoluindo e o Ministério Público, então, em 1983, houve um congresso de grupos de estudo do Ministério Público, Associação Paulista do Ministério Público, cujo presidente está aqui hoje nos recebendo. A associação tem uma participação imensa na formação dos promotores de justiça com essa questão dos grupos de estudo, que são reuniões que se fazem de promotores de justiça para trazerem novas ideias, exporem os seus pensamentos, as suas angústias e as suas contribuições para a melhoria da atividade do Ministério Público. E nesses grupos de estudo, em 1983, no final do ano, houve uma reunião de grupos de estudo e três promotores de justiça daquela altura, eu era um deles, o outro era o Eds Milaret, que foi depois secretário do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, hoje é um advogado bastante renomeada na área do direito ambiental, muito conhecido, o seu livro de direito ambiental já é exitoso, tem mais de dez edições, ele é uma autoridade no direito ambiental brasileiro, o Eds Milaret. Então, eu, o Eds Milaret, e o Antônio Augusto de Camargo Ferraz, que se aposentou há pouco tempo do Ministério Público, procurador de justiça, e apresentamos uma tese, cujo final dessa tese era a elaboração de um anteprojeto de lei da ação civil pública. Então, essa tese foi discutida nessa reunião de grupos de estudos da Associação Paulista do Ministério Público, foi aprovada por unanimidade a tese, então, e daí redundou um trabalho político, aí já é parte política de fazer com que esse anteprojeto pudesse vingar, pudesse se tornar lei, o que acabou acontecendo na realidade. Mas, antes disso acontecer, havia um estudo feito por três professores importantíssimos, de grande importância no cenário jurídico nacional, dois deles já faleceram, a professora Ada Pellegrini Grinova, minha querida amiga, professora titular da Universidade de São Paulo, faleceu em 2017, e o professor Valdemar Maris de Oliveira Júnior, meu professor da PUC de São Paulo, também grande amigo, também já falecido, e o professor Kazoo Watanabe. O Kazoo ainda está vivo. Trabalhamos juntos na consecução do Código de Defesa do Consumidor, Kazoo, Ada, eu, Antônio Herman Benjamin, vários trabalhamos no Código do Consumidor. Então, o Kazoo é um grandíssimo amigo e que se encontra entre nós, graças a Deus, para contar as histórias bacanas que vivemos juntos na defesa desse direito tão bonito que é o direito difuso, direitos metas individuais, difuso coletivo individual homogêneo. Então, esses professores de São Paulo, juntamente com o professor Cândido Rangel de Namarco, também da Universidade de São Paulo, o Cândido está aposentado, hoje é advogado, tem um escritório de grande importância no Brasil, ele advoga com grande maestria, nosso querido mestre de processo civil da USP, Então, três professores da USP, Cândido de Namarco, Ada Grinover e Kazoo Atanabe, e um professor da PUC, o Valdemar Maris Oliveira, apresentaram um projeto no começo do ano, final de 82, começo de 83, um projeto para discussão da regulamentação do parágrafo primeiro do artigo 14 da Lei da Ação Civil Pública. Essa foi a primeira ideia do projeto Dinamarco, Ada, Valdemar Maris, Kazoo Atanabe. Esse projeto regulamentava tão somente, apenas, o artigo 14, parágrafo primeiro da Lei de Política Nacional do Ambiente. É a ação civil pública ambiental. Então, tinha essa ideia. Era um projeto bastante tímido, enfim, para a época, hoje podemos falar isso, mas na época era um grande avanço. qualquer coisa que viesse regulamentar uma medida, um instrumento judicial para a defesa de direitos médicos individuais. Foi aí que houve um congresso em Porto Alegre, eu participei desse congresso também, capitaneado pelo professor Ovidio Batista da Silva, que já faleceu, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também da PUC Rio Grande do Sul. o Ovidio fez um congresso em homenagem aos 10 anos de CPC. O quadro do processo civil foi aprovado em 1973. Então, em 1983, o Ovidio fez este congresso. E, no congresso, os professores que eu já mencionei, Ada, Cândido, o Kazoo Atanabe e o Valdemar Maris, apresentaram esse projeto um pouco mais robusto, aí sim, discutindo não só a legitimidade para se rejuizar uma ação ambiental, mas uma ação também que visasse a defesa do consumidor. Esse era o projeto. E nós que tínhamos feito, então, aquele projeto de lei que eu já me referi, sobre ação civil pública, mandamos para os professores da USP. Não sei por que razão, aquilo acabou não entrando no projeto deles, e eles apresentaram, por intermédio de um deputado do então, não me lembro se era PMDB ou MDB, enfim, o partido. Hoje é MDB, mas não me lembro se na altura estava como PMDB. Era o deputado Flávio Berrembach, que era colega de Procuradoria do Estado da Ada Grinova. E o Berrembach, muito bom deputado, excelente, Procurador do Estado, apresentou o projeto dos professores já mencionados. E o nosso projeto ficou, enfim, sem nenhuma utilidade ali. Foi aí que eu disse da parte política. Então, entrou um trabalho da Associação Paulista do Ministério Público. O presidente era o Luiz Antônio Fleury Filho, que, na ocasião, também era presidente da CONAMP, da Confederação Nacional do Ministério Público. Era o nome que tinha, enfim, a entidade naquela época. Então, eles fizeram um trabalho político de levar isso ao ministro da Justiça. e o ministro da Justiça disse, olha, esse projeto é muito bom, eu quero apresentar como mensagem do governo federal. Vai ser um projeto do governo, que nós encampamos esse aqui, e nós vamos mandar um projeto, uma mensagem do governo federal. E no processo legislativo, a mensagem do presidente da República, de projeto de lei, prefere aos projetos que estão tramitando nas duas casas do Congresso. Foi aí que o nosso projeto foi avante e o projeto BR-MBA acabou não vingando por conta disso, pela preferência legislativa, questão política de regimento interno do Congresso Nacional no processo legislativo. E acabou passando, esse projeto foi aprovado em fevereiro de 1985. Então, interessante esse projeto, porque aprovado pelo Congresso em fevereiro de 1985, ele só foi sancionado pelo presidente da República, que era o José Sarney, em julho de 1985. Ou seja, seis meses depois. Nunca aconteceu isso, um projeto de lei ficar na mesa do presidente da República, pelo sancionário, tem 15 dias. Ele ficou seis meses com o projeto e, nesses seis meses, rolou tudo que vocês podem imaginar. Eu estava, assim que terminamos o projeto de lei, no final de dezembro de 83, de 84, melhor, eu e minha mulher fomos com a nossa família, três filhos, para a Alemanha. A gente ia fazer o nosso doutoramento lá, eu e a Rosa fizemos. E, então, fomos para a Alemanha, deixamos de acompanhar isso. Nem vimos a aprovação, foi em fevereiro, nós fomos embora em janeiro de 1985, em fevereiro foi aprovado o projeto. Nós acompanhamos, de longe, pelos colegas da associação que nos municiavam dos acontecimentos. Mandavam recortes de jornal, o que estava sendo discutido, o que era, o que não era. Então, foi muito combatido o projeto. Várias pessoas pedindo veto integral do projeto que tinha sido aprovado em fevereiro, outros pediam veto parcial. Foi um inferno. E o presidente da República, diante dessa circunstância, pressionado de todos os lados, tinha que ou vetar o projeto ou sancionar. Então, acabou acontecendo, foi o seguinte, era consultor-geral da República Saulo Ramos, já falecido. Seu chefe de gabinete, o Fak Totten, era hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, decano José Celso de Mello Filho. Ministro Celso de Mello, que era do Ministério Público, nosso colega do MP São Paulo. Então, o Celso estava lá na Alemanha. O Celso entrou em contato comigo, falou, eu preciso fazer um veto nesse projeto, porque é uma demanda política do presidente da República. Então, eu, aqui na consultoria geral da República, você tem que fazer as coisas que são de interesse político da presidência da República. Então, qual é o artigo que a gente pode vetar que não vai fazer tanto estrago assim? Aí eu falei, olha, o inciso 4 do artigo 1º, que é o que dizia esta lei se aplicará a consumidor, meio ambiente, etc. O 4º era Outros Direitos Difusos. Então, o Celso de Mello preparou esse veto. Ele preparou a sanção do presidente da República e o veto, não sei se essa história já foi contada, mas estou contando aqui. São os bastidores da lei da ação civil pública. Então, veja, o decano do Supremo do Tribunal Federal, na época, não era do Supremo, era do MP, estava lá na consultoria geral da República. Ele preparou esse despacho, digamos assim, do presidente da República que sancionou a lei por inteiro, vedando um único dispositivo, que foi o inciso 4 do artigo 1º, que não fez tanto estrago assim, porque, quatro anos depois, ele foi reintroduzido, melhorado, pelo Código do Consumidor, que eu também estava na comissão, fui eu que redigia essa parte. Então, nós reintroduzimos esse inciso já com outra redação. Ou se aplica a lei a outros direitos difusos e coletivos. Então, colocamos o coletivo que não tinha na redação de 1985. Então, esse é o bastidor da lei da ação civil pública. A Ada ficou brava comigo uns tempos aí, dizendo que vocês roubaram a nossa lei, aquelas coisas de coisa gostosa de academia. Depois, me chamou, vamos trabalhar junto aqui no Código do Consumidor. Perfeitamente. Aí, trabalhamos juntos, aprovamos o Código do Consumidor, escrevemos um comentário bacana sobre o Código do Consumidor. Tudo em paz. Mas, na época, deu aquela tremidinha acadêmica na questão da ação civil pública. Mas, se deveu, única e exclusivamente, a um processo político de preferência da mensagem do presidente da República sobre outros projetos da Casa Legislativa. Então, eu não tive acesso nenhum a isso. Enfim, eu viajei antes, fui para a Alemanha, fazer meu doutorado, mas essa parte política foi trabalhada aqui no Brasil sem a minha participação. Agora, aqui nós contamos o bastidor, deixo falar só aspectos legais da lei da ação civil pública. Aquilo que eu acho, como eu falei no início, que é positivo. Porque a lei é positiva. Nós podemos dizer que o processo coletivo no Brasil é um antes da lei da ação civil pública e é outro depois. então, ela é um divisor de águas realmente no processo coletivo no Brasil. Antes da lei da ação civil pública, havia processo coletivo? Sim, mas não de forma sistêmica. Havia processo coletivo de maneira muito incipiente, até para fazer um trocadilho, era difusamente prevista uma ou outra disposição sobre processo coletivo no Brasil. A gente se recorda, por exemplo, da lei da ação popular, que é de 1965, 65, início da ditadura militar no Brasil, a lei 1717. Então, esta lei, o que é a proteção do patrimônio público por meio de ação popular, senão um mecanismo de defesa de direitos meta-individuais de toda a sociedade? Então, podemos dizer isso aqui, a ação popular era um instrumento de defesa de direitos meta-individuais, direitos difusos perfeitamente. Outro dispositivo, poderíamos falar da ação de cumprimento na Justiça do Trabalho, prevista na noite, 7.2 da CLT, que não deixava de ser uma ação que versava sobre direitos individuais homogêneos tratados coletivamente, também. Mas era que uma ou outra disposição sobre o processo coletivo, no processo de trabalho também, era uma ou outra disposição sobre o processo coletivo, mas nada sistematizado. Então, quando veio a lei da ação civil pública e trouxe uma sistematização processual para a defesa de direitos difusos e coletivos, colocando lá como bens jurídicos tutelados por esta lei, o meio ambiente, o consumidor, bens de valor estético, histórico, turístico, artístico e paisagístico, e aí outras leis foram acrescentando outros bens jurídicos, nem precisava, porque se o MP tem legitimidade, assim como outras entidades, para a defesa de direitos difusos e coletivos, não precisava colocar lá ordem econômica, ordem urbanística, coisas que foram sendo acrescentadas por outras leis, como, por exemplo, a ordem econômica que foi acrescentada pela lei de defesa da concorrência, a antiga lei 8884 de 1994, que depois foi substituída pela lei vigente de defesa da concorrência, pelo estatuto da cidade, que colocou lá a defesa da ordem urbanística como passível de ser feita por meio de ação civil pública, e assim por diante. Mas basta essa locução geral, outros direitos difusos e coletivos, para que tudo isso precisasse constar do rol de bens jurídicos tutelados do artigo 1º da lei 7347 de 1985. Mas só para ter uma ideia de como a coisa foi evoluindo, e foram sendo colocados outros direitos além como bens jurídicos tutelados pela lei 7347. Em 1988 veio a Constituição e constitucionalizou o Instituto da Ação Civil Pública. Por quê? A Constituição no artigo 129, que trata dos mistérios do Ministério Público, dos deveres e obrigações do Ministério Público, diz lá, compete ao Ministério Público e coloca no inciso terceiro desse artigo 129, a instauração sob sua presidência do inquérito civil e a propositura da ação civil pública da defesa do meio ambiente, consumidor e de outros direitos difusos e coletivos. É o que fala a Constituição. Então, ela pega um instituto que está na legislação infraconstitucional ordinária, lei 7347, e transporta para o corpo da Constituição Federal. Foi importantíssima essa conquista, porque se constitucionalizou um instituto processual da ação civil pública. Extremamente importante. Está certo que se colocou no capítulo do Ministério Público, mas o notável é que está lá no texto da Constituição o Instituto da ação civil pública para a defesa de direitos difusos e coletivos. Então, o propósito da lei da ação civil pública e proteção desses direitos difusos e coletivos vem agregado à defesa também de outro direito tratado coletivamente, que é o individual homogêneo. Esse instituto, essa outra partição, porque a lei da ação civil pública falava de difusos e coletivos. A Constituição também, repete, difusos e coletivos. Os individuais homogêneos foram criados, é uma criação do Código do Consumidor, que só foi aprovado em 1990, 12 de setembro de 1990, a lei 8078. Eu também tive a oportunidade de participar desse projeto que acabou se tornando o Código de Defesa do Consumidor. E lá, no Código do Consumidor, está dito que este código, na parte processual, comporta a defesa do consumidor em juízo de forma coletiva ou individual, e também a eles instrumentos de defesa do consumidor, constantes do artigo do Código do Consumidor, se aplicam a eles e a ação que decorre deles, para a defesa deles, às disposições da lei da ação civil pública. Isso está no artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor. E no artigo 21 da lei da ação civil pública, incluído pelo Código do Consumidor, está dito esta lei se aplica também aos direitos difusos, ou se aplicam aos direitos difusos coletivos e individuais, não fala nem homogêneo, o artigo 21 da lei da ação civil pública fala individuais, se aplicam aos direitos difusos coletivos e individuais as disposições processuais da lei de 8078 que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Então, há uma, digamos assim, uma simbiose, um casamento e uma referência mútua do Código do Consumidor mandando aplicar a lei da ação civil pública às disposições às defesas do consumidor em juízo e a lei da ação civil pública mandando aplicar o Código do Consumidor às ações que versam sobre os direitos difusos e coletivos individuais e homogêneos. Então, por isso é que nós podemos dizer que o sistema da ação coletiva no Brasil é formado basicamente, sistema normativo, é formado basicamente pela Constituição, pela lei da ação civil pública e pela parte processual do Código do Consumidor. Então, toda ação coletiva nós podemos utilizar para o exercício de uma ação coletiva, seja para propor, seja para defender um réu de uma ação coletiva, nós podemos utilizar sim os aspectos processuais do Código de Defesa do Consumidor, artigo 81 e seguintes, e a lei da ação civil pública. Isso é importantíssimo e a gente já vai ver porquê, porque eu já estou me encaminhando para o final da minha exposição, no sentido de que, por exemplo, nós temos um aspecto importantíssimo de evolução e de aplicação da lei da ação civil pública, porque estamos falando de balanço, então, primeiro, vendo o que aconteceu, como surgiu essa lei, como é que ela foi constitucionalizada, enfim, já vimos tudo isso, corpo normativo da defesa processual dos direitos metas individuais, constituição, lei da ação civil pública e parte processual do Código do Consumidor, então, agora a gente vai ver o que aconteceu e mais importante que eu reputo importante para mencionarmos em uma exposição curta como é essa de hoje, evidentemente, poderíamos dar um curso de um semestre ou até dois semestres sobre processo coletivo, especificamente sobre a lei da ação civil pública, mas numa exposição de 40 minutos, nós não podemos ficar falando de tudo que nem dá tempo para isso, mas eu gostaria de chamar atenção para alguns aspectos, o primeiro aspecto é a respeito da coisa julgada na ação coletiva, deu muito problema por conta de uma modificação que acabou acontecendo na lei da ação civil pública por uma lei oriunda de uma medida provisória, a lei, me refiro à lei 9494 de 1997, esta lei alterou o artigo 16 da lei da ação civil pública, o que diz o 16 na sua versão originária? Então, assim, sentença da ação coletiva fará coisa julgada erga homens, quer dizer, contra todos, atingirá todo mundo, e inutilibus, ou seja, quando for julgado procedente, impedido, salvo insuficiência, em procedência por insuficiência de provas, que aí não faz coisa julgada. No mais, faz coisa julgada, sim, erga homens, ou seja, se alguém entra como ação para discutir um direito, todos aqueles que estiverem dentro daquela esfera jurídica de atingimento daquele direito serão, sim, beneficiados ou prejudicados, enfim, atingidos pela coisa julgada material. Então, é o que se denomina de limites objetivos da coisa julgada, ou seja, qual o que faz coisa julgada numa sentença, limites objetivos. E limites subjetivos, quem é atingido por essa sentença transitada em julgado, com o ponto de vista material. Então, os limites subjetivos e objetivos é do direito em si. Não tinha discussão a respeito disso. Aí vem uma lei em 97 e diz, não, fará a coisa julgada erga homens, virgula, desde que ou apenas dentro do limite territorial do juiz que emitiu a sentença. Quer dizer, se for um juiz de uma vara civil de uma cidade, só naquela cidade é que vai haver, naquela comarca, é que vai produzir efeitos aquela coisa julgada. Isso vai contra qualquer preceito por mais ilógico que seja de processo coletivo. Quer dizer, é justamente a coisa julgada erga homens que é a finalidade do processo coletivo, para você evitar a proliferação de demandas. Você move uma ação e atinge todos aqueles que estiverem naquela situação jurídica. Isso é a ação coletiva. Então, vem uma lei e fala, não, mas vamos limitar aqui a essa comarca. Essa lei não tem o menor sentido. Ela é inconstitucional por falta de proporcionalidade e de razoabilidade. Pura e simplesmente isso, sem contar outras coisas. o combate a essa lei se deu logo no início. Ela veio por um lobby do setor econômico ABC, vem aqui ao caso onde a gente discute isso, e que foi aprovada por uma medida provisória, vinda do governo Fernando Henrique, e se tornou lei de 9494. Foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir a constitucionalidade no Supremo, que acabou perdendo o objeto. O Supremo, não sei por que, razão, coisas que interessam não são julgadas. Então, essa foi uma que não foi julgada. Perdeu o objeto por uma questão formal, qualquer, e o Supremo não se manifestou sobre a constitucionalidade desse absurdo que é o artigo 16 com modificação trazida pela lei 9494, em 97. O STJ vacilou bastante, no início interpretou esta lei como realmente tendo limitação territorial, mas o combate continuou, a doutrina continuou combatendo. Eu, desde o início, sempre falei que isso aí era um absurdo, era inconstitucional. E aquilo foi, chegou ao STJ. E o STJ, então, decidindo nos primeiros momentos, que, sim, a lei era constitucional e se aplicava, e, portanto, fazia as limitações territoriais. Porque não tem sentido. Quer dizer, um rio, por exemplo, que passa em vários estados da federação, em várias cidades do Estado, se ele é poluído, um juiz de uma comarca decreta alguma medida reconhecendo essa poluição, então, na comarca de baixo o rio não está mais poluído? Quer dizer, um negócio que não tem sentido. Quer dizer, se há um reconhecimento de que todos estão naquela mesma situação, por que que não haveria possibilidade daquela coisa julgada também atingir outros municípios? Quer dizer, se confundiu aí competência e jurisdição com limites subjetivos e objetivos da coisa julgada. É o pilates do crédito, não tem nada a ver. Quem fez essa medida não tem a menor noção do que seja processo coletivo. mas, enfim, o STJ foi acompanhando e acompanhando isso. De repente, o STJ muda a orientação e entra no bom caminho. E aí, numa decisão de 2011, da Corte Especial, o ministro relator foi o Luiz Felipe Salomão, que foi promotor em São Paulo, foi nosso colega que começou a trabalhar comigo na minha promotoria no Ministério Público, depois que ele fez concurso para a magistratura do Rio, viu o magistrado no Rio e, nessa qualidade, foi para o STJ. Mas, no ministro Salomão, em 19 de 10 de 2011, a Corte Especial do STJ, que é o órgão especial deles, no recurso especial que envolveu os temas repetitivos 480 e 481, fixa uma orientação de que não essa limitação é indevida. E aí, repete essa circunstância em 2014, a segunda sessão do STJ, nos temas repetitivos 723 e 724. Então, o STJ fixou em julgamento repetitivo por duas ocasiões que a limitação é indevida, que não se pode limitar, e a coisa julgada é arga homens atinge todas as pessoas no Brasil que estiverem naquela mesma situação. Então, praticamente, tornou sem efeito aquela modificação trazida em 1997 pela Lei 9494. Então, hoje, se lê o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública com a sua redação originária, muito embora não tenha sido alterada a redação legislativamente, do ponto de vista da jurisprudência, eles não estão aplicando aquela limitação territorial. Simplesmente diz que atinge o Brasil todo aquela decisão e ponto final. Isso aconteceu recentemente também, vamos dar aqui duas decisões. uma, no agravo interno, no agravo de recurso especial, no VARESP, no 1.527.075 de Santa Catarina, relatou o ministro Paulo de Tarso e Severino, esse acordo da terceira turma, aplicando o repetitivo e dizendo que a limitação é indevida. A decisão é de 15 de junho de 2020, no meio da pandemia, votação unânime. Outra, também da terceira turma, agravo interno em agravo de recurso especial, em Aresc, 1.577.575, também de Santa Catarina, também o ministro de São Severino relator, foi julgado em 22 de junho de 2020, ou seja, uma semana depois. Limitação indevida, votação unânime. Então, o STJ hoje não tem mais discussão sobre o artigo 16. Ele fixou uma orientação tanto da segunda sessão, reunião das turmas de direito privado, terceira e quarta turmas do STJ, quanto na corte especial, que é o órgão especial do STJ, o plenário deles na forma de órgão especial. Então, a corte especial fixou esse entendimento. Então, todos nós nos regozijamos e achamos que a lei da ação civil pública voltou a ter aquela eficácia pretendida e natural de uma coisa julgada coletiva que é o atingimento erga homens de todas as pessoas que estejam naquela situação, independentemente do lugar da federação em que se encontrem. E o outro aspecto que eu queria chamar a atenção de todos também é para o aspecto da prescrição, da pretensão coletiva. Quer dizer, existem duas prescrições, prescrição da pretensão coletiva de conhecimento e depois da prescrição da pretensão coletiva de execução. Quanto a isso, ainda não há consenso no STJ. Então, muitas decisões dizendo que a prescrição é quinquenal, é o que está prevalecendo hoje. Então, eu chamo aqui a atenção de um julgamento da terceira turma do STJ no Recurso Especial 1.304.939 do Rio Grande do Sul, o relator ao ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. A decisão é de 5 de fevereiro de 2019, dizendo que é quinquenal pelo seguinte, prescrição da pretensão de se ajuizar a uma ação coletiva, não tem previsão nem na lei da ação civil pública e nem no código do consumidor. Estou relatando a decisão do STJ. Então, como não tem uma previsão, prescreve em tanto tempo ou caduca em tanto tempo a ação que promotou a pretensão X ou Y de ação coletiva, como não tem essa prescrição expressa no Código do Consumidor e na lei da ação civil pública, o STJ está aplicando a prescrição quinquenal do artigo 21 da lei da ação popular, que é uma lei também que versa sobre direitos difusos e coletivos, como eu já mencionei aqui a vocês, e nela existe a prescrição expressamente prevista. O artigo 21 diz que prescreve em cinco anos, se bem que ali a gente pode falar em prescrição se for uma pretensão de natureza patrimonial, indenizatória, por exemplo. Se for uma pretensão de natureza não patrimonial, não se aplicaria o instituto da prescrição como forma de extinção, mas sim o da decadência. Isso é uma outra discussão que a gente pode ter em outra webinar, que não é agora. Então, agora eu queria ficar só com essas observações para vocês e dizer que, de tudo isso, na minha ótica, há um belo e prestimoso serviço trazido pela lei da ação civil pública, há cidadania brasileira, que tem, sim, se aproveitado muito bem do ponto de vista do proveito útil e bom que a legislação pode dar de arcabouço profissional para a ação civil pública. Extremamente positivo o balanço que eu faço da nossa lei da ação civil pública. Ela até agora está sendo melhor entendida pela nossa jurisprudência. Então, com isso, eu agradeço muito a atenção que todos me dispensaram me ouvindo e me vendo e aguardo ansiosamente o que a Suzana Henriquez da Costa vai falar, nossa querida colega, professora da USP também, a respeito desse tema e agradeço ao nosso querido anfitrião, o doutor Paulo Penteado, presidente da nossa Associação Paulista do Ministério Público, pela oportunidade desse evento, extremamente oportuno mesmo, e pela honra que me deu poder participar disso mais uma vez na casa da minha casa de origem. Muito obrigado. Professor Nelson Alneri Jr., não é só uma honra tê-lo aqui, é uma honra e a oportunidade de vivermos a história. Muitos podem contar uma história, alguns podem explicar a história. Pouquíssimos podem explicar a história que construíram e transformou a realidade deste país. Numa paráfrase ou parábola, eu não vou falar muito, poderia dizer sobre as aventuras de um corcel na Avenida 23 de Maio, rumo ao aeroporto de Congonhas, o desembarco em Brasília, a entrega do anteprojeto ao ministro Ibrahim Abiáquio, a apresentação do projeto pelo presidente João Batista de Oliveira Figueiredo e veja, uma lei que trouxe, lei no sentido amplo, que teve a passagem pela transição de regime apresentada pelo presidente Figueiredo, sancionada e o senhor bem disse quais foram os bastidores pelo presidente José Sarney na Nova República. A Nova República apresentando ali um novo Brasil, um novo Ministério Público, um Ministério Público proativo, um Ministério Público transformador da realidade social. Uma honra tê-lo aqui, meu caríssimo amigo, 40 minutos que pareceram quatro segundos pelo tempo, mas que transpareceram muito mais pelo vasto conhecimento que o senhor transmitiu. Minha caríssima amiga, Suzana Henrique da Costa, promotora de justiça, chefe de gabinete do Ministério Público de São Paulo, a palavra é sua. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui hoje por inúmeros motivos, primeiro porque estou dentro da associação da minha casa, que é o Ministério Público, há quase 20 anos, onde eu entrei como uma recém-formada e eu amadureci como, não só como promotora de justiça, mas acho que num campo mais genérico, como operadora do direito. Hoje, se eu consigo ter qualquer tipo de reflexão um pouco mais maturada a respeito de qualquer tema jurídico, eu devo isso ao Ministério Público, então é um prazer muito grande estar aqui a convite da associação para falar desse tema, que é um tema que é o meu tema de pesquisa, falar sobre a associação de ouvir o público e ao mesmo tempo super fácil, mas também super delicado, porque eu tenho tanta coisa para falar que esse recorte de 20 minutos dói na carne, mas feliz ainda eu fico por ter a oportunidade ímpar de viver de mesa com o professor Nelson Nery Jr., a quem admiro desde os bancos da faculdade de direito, me formei lendo o doutor Nelson Nery, passei no concurso lendo o doutor Nelson Nery e até hoje no nosso dia a dia a consulta à doutrina do Nelson Nery ela é inafastada, né, e eu fiquei um pouco emocionada pela fala do doutor Nelson Nery porque a gente já conhece um pouco da história do processo legislativo da legislação civil pública do olhar da professora Ada, eu fui sempre muito próxima a ela na Universidade de São Paulo até porque ela até o fim da vida tocou muito de perto o tema do processo coletivo nos seus estudos que também era o meu e eu achei muito engraçado preciso fazer essa pontuação histórica aqui obviamente eu não participei de nada disso mas a professora Ada tinha não é que foi uma pequena rusga com o professor Nelson Nery por conta de o projeto do MP de São Paulo ter atropelado o projeto dela na Câmara ela tinha um grande recalque ela não podia falar sobre esse tema ela falava do MP de São Paulo não era nada pessoalizado com ninguém mas toda vez que a gente falava da lei de acesso civil pública algum problema da lei inefetividade porque ele não funciona ela falava assim porque só o inquérito civil só o MP tem também o MP falou e ela olhava para mim e eu sempre vim cá e falava mas eu não estava lá não é porque eu sou do Ministério Público que eu tenho a responsabilidade mas era sempre assim ela não podia falar sobre qualquer aspecto qualquer crítica da lei inefetividade ela virava para mim e falava assim mas eu não tenho aquele Ministério Público pelo meu projeto meu projeto era melhor então aquilo foi o que ela levou até o fim da vida como ela não engoliu o seu casu não já é está em outra vibração ela é oriental ela já nem lembrava mais mas a professora não engoliu até o fim da vida não mas é uma história de vitória do nosso Ministério Público para além de toda a discussão acadêmica eu sei que esses estudos foram sendo o tempo inteiro divididos entre o Dr. Ferguson Mery o Dr. Agro o Dr. Cândido todo mundo que estava nesse momento que era um momento muito incipiente hoje em dia é fácil a gente tem muito internalizado no nosso vocabulário jurídico principalmente quem é do Ministério Público ação civil pública o seu manejo e tudo mas era um período em que não tinha nada se criou se deu nada com base em muito de tudo muito intercâmbio de informação americana esse exercício de trazer para um país de civil law uma sistemática que se aplicava há séculos num país de comum law e que serviu hoje e já começo então a falar um pouco sobre a minha fala antes da minha palestra meu debate aqui com o Dr. Nelson Mery hoje a nossa ação civil pública com problemas que ela tem a gente sabe que tem ajustes que precisam ser feitos mas ela é exportada para os países de civil law quando a gente começa a estudar o direito comparado a gente vê que a ação popular portuguesa que se assemelha à nossa ação civil pública ela é inspirada no nosso modelo há uns anos atrás mas vieram os professores da Universidade Keiko no Japão e eles fundaram uma espécie de ação coletiva para o direito do consumidor lá totalmente baseada na nossa ação para a tutela de interesses individuais homogêneos então é preciso dizer que é uma é um acroboso jurídico extremamente vanguardista e que serviu mesmo de inspiração para uma série de outros países de civil law equacionarem essas questões dos conflitos de massa dentro dos seus respectivos países mas eu queria que eu preparei uma pequena apresentação e eu acho que vai conversar bem com a palestra da professora Nacioneri porque eu acho que ele trouxe muito essa perspectiva histórica de quem vivenciou isso e que é de uma riqueza absurda e eu me preparei para falar um pouco sobre o que a gente tem sobre a CP hoje o que a gente tem de dados eu gosto muito de trabalhar meus alunos eu sei que se inscreveram alguns aqui para essa palestra sabem que eu gosto muito de trabalhar com pesquisa empírica e eu acho que ela traz um bom ferramental de diagnóstico e eu queria trabalhar na verdade uma pesquisa empírica que foi encomendada pelo CNJ e que foi realizada por edital obviamente foi a Sociedade Brasileira de Direitos Públicos a SBDP aqui de São Paulo que é uma pesquisa sobre o perfil das ações coletivas no Brasil cujo relatório é de 2017 essa pesquisa faz um levantamento temático quais são os principais temas que ela localiza é super rica mas o que eu queria trabalhar é um segundo momento da pesquisa que não é quantitativo que é qualitativo que foi uma survey um questionário que foi passado para juízes de vários tribunais tribunais tinha TRF tinha TJ de vários estados para que eles fizessem uma avaliação dentre outros uma avaliação sobre alguns aspectos da ação coletiva então é uma pesquisa que traz a visão do judiciário sobre a ação coletiva e nesse sentido acho que ela é muito interessante para a gente mapear fazer um balanço dessa ação coletiva nos pós-35 anos de vigência então eu queria compartilhar aqui eu vou trazer isso aqui eu vou trazer um pouquinho mais vocês me digam se está dando certo acho que é aqui estão me vendo estão vendo a tela então e aí eu acho que tem umas coisas em termos de diagnósticos e aí falando que primeiro eu concordo com o professor Nelson Nery então eu acho que já antecipei isso eu acho que o balanço é muito positivo em vários aspectos dentre eles no sentido de posicionar o nosso inclusive o Ministério Público como sendo um ator do sistema de justiça vocacionado para a defesa dos interesses da nossa sociedade isso veio na Constituição Federal alguns anos depois da edição da Lei de Ação Civil Pública mas ele é muito operacionalizado pelo menos no cível a defesa dos interesses de relevante valor social no processo coletivo que a gente vai ver aqui embora ele seja com vários legitimados ele é de manejo muito manipulizado pelo Ministério Público o Ministério Público já tem várias pesquisas apontando desde a propriedade administrativa até todas as ações coletivas ele é o principal autor em termos quantitativos das demandas coletivas então acho que ele foi realmente muito positivo mas existem problemas eu acho que essa pesquisa tenta mapear alguns desses problemas e são esses pontos que eu queria trazer como um debate aqui para que a gente pudesse problematizar segundo essa pesquisa a pesquisa foi ela perguntou o seguinte para os juízes em termos de implementação de direitos sociais de políticas públicas o que é mais eficiente o que você acha que é mais eficiente e a resposta veio para vocês 8,5% disso eu acho que a ação coletiva solicitando acesso a bens públicos ela é mais tem mais sucesso ela é mais eficiente que a individual 22% dos juízes acham que é a mesma coisa que tanto faz mas 62% dos juízes 62,4% dos juízes aponta que eles entendem que as ações individuais são muito mais eficientes do que as demandas coletivas para a implementação de políticas públicas de direitos sociais e aí a pergunta que foi feita na sequência é o porquê antes de chegar nisso o que eu acho que é interessante é uma discussão acadêmica que já ocorre mas que tem muita implicação prática é que existem realmente algumas pesquisas empíricas apontando para o fato de que o judiciário tem muito mais facilidade de lidar com demandas individuais do que com demandas coletivas e a nossa praxe de promotores de justiça confirma também esse dado no sentido de que muitas vezes você tem uma jurisprudência consolidada em matéria individual dou um exemplo fornecimento de medicamento concessão de vaga em creche e que nos processos individuais isso é praticamente padronizado os juízes concedem a depender do medicamento é claro mas por exemplo vaga em creche há uma concessão individualizada generalizada eu peço eu consigo e enquanto eu consigo apontar uma série de dificuldades uma deferência muito grande do judiciário quando eu entro com uma ação coletiva para universalizar vaga em creche então há uma uma certa dificuldade do judiciário falar não mas eu vou aí eu estou eu estou mesmo excluindo em políticas públicas e o interessante é que não tem uma visualização de que se eu der 40 mil demandas individuais ao mesmo provimento eu também estou de alguma forma interferindo em políticas públicas só que eu estou interferindo de forma completamente pandômica não planejada não universalizada um outro ponto que algumas pesquisas têm trazido e que eu acho que vai muito no mesmo sentido dessa percepção dos magistrados brasileiros sobre a ação coletiva é que a ação coletiva tem muito mais dificuldade de ser executada de ser concretizada o provimento jurisdicional tem muito mais dificuldade de concretização que uma ação individual pela própria complexidade desse provimento o insumo é muito mais fácil você dar vaga em creche para uma criança do que você reformular todo o sistema de educação infantil de uma determinada prefeitura então existe uma dificuldade muito maior de concretização de determinados provimentos quando eles vêm do processo coletivo e isso é reverberado na fala desses juízes então o que que é a minha crítica que eu queria debater o que parece hoje que o nosso modelo de judiciário tem um pouco de dificuldade de lidar com a complexidade que as demandas coletivas adotaram porque se a gente puder fazer um salto evolutivo histórico com a fala do professor Nelson Nery que era de um momento de criação dessa sistemática das primeiras ações super importantes mas que ainda estavam começando a lidar com questões que eram não chegavam a complexidade que a gente tem hoje por exemplo de ações coletivas tentando lidar com o desastre de Mariana tentando equacionar um problema daquele tamanho então houve uma tendência cada vez mais se trazer questões muito mais difíceis e muito mais complexas no bojo de uma ação coletiva se por um lado eu tinha desde a década de 90 uma questão por exemplo como Cubatão os pedidos eram pedidos mais simples o que a gente vê de lá para cá é uma tendência de complexização desses provimentos jurisdicionais e o judiciário parece que tem alguma dificuldade em dar conta dessa complexidade então se eu peço a reformulação de uma política pública como a gente tem vários exemplos o exemplo da creche é um excelente exemplo existe uma judicialização super estratégica promovida dentre outros atores aliás com inúmeros atores mas dentre eles no Ministério Público de São Paulo no sentido de tentar avançar nessa política pública é com decisões judiciais que de extrema dificuldade de implementação e um judiciário que ainda está muito naquele signo do caio bastício então tá você me pede eu vou mandar você cumprir eu falo isso porque alguns anos atrás eu participei de uma audiência pública no Tribunal de Justiça de São Paulo justamente para lidar com o que estava discutindo a questão das vagas em creche no município de São Paulo e uma das perguntas que o desembargador me fez no meu curto tempo de exposição foi eu estava como professora lá não estava como promotora professora mas a gente diz a gente condena os municípios a equacionar o problema da vaga em creche e acabar com o déficit de vaga em creche mas eles não obedecem e o que que eu faço né essa foi uma fala muito interessante que foi de um desembargador da Câmara Especial do TJ de São Paulo né então essa sensação de impotência de ineficiência da processo coletivo para lidar com essas questões mais complexas então o que a gente vê é uma percepção do judiciário de que a ação individual ela é de mais fácil implementação mas ela tem um potencial muito mais reduzido se comparado com a ação coletiva de resolver o problema social de resolver o que a gente chama de macro conflito conflito trans individual que é trazido para o judiciário né o judiciário consegue então numa dimensão substancial de acesso à justiça responder positivamente dizer olha eu vou te dar a vaga em creche demora um pouco mas esse esse procedimento ele é cumprido mas como a gente está trabalhando com decisões randômicas individualizadas muitas vezes elas vão promover o fura fila né você tirar uma pessoa da lista para colocar outra e não necessariamente as ações individuais vão promover a mudança social a transformação social que é o que a gente deseja quando vai judicializar esse tipo de questão então ela ela garante o acesso individual normalmente ela dá e consegue implementar o direito aquele indivíduo mas ela não consegue promover a transformação social e muitas vezes pelo contrário ela vai ampliar as desigualdades sociais né quando a gente pensa no exemplo da vaga em creche normalmente quem vai pedir vaga em creche é aquele que pelo menos sabe que tem o direito a vaga em creche e olhando para a nossa população a gente sabe que muita gente sequer sabe disso e normalmente quem sequer sabe disso são aqueles mais vulneráveis que vão para o final da fila no pós-judicialização por outro lado o nosso processo coletivo ainda encontra muita resistência pelo judiciário é embora a gente já tenha avançado bastante nesse tema o professor Nelson era que eu queria ouvir a respeito eu acho que no começo da década de 90 era muito mais fácil a gente ter uma sentença extintiva por discricionalidade administrativa do que é hoje eu acho que o judiciário se abriu muito por processo coletivo e para a judicialização da política ainda é muito mais frequente a gente verificar a adoção desses argumentos que eu chamo aqui de argumentos escudos então não vou me manifestar sobre isso porque isso é discricionalidade administrativa ou então falta legitimidade para o autor por quê? porque porque é difícil tem algum escudo eu não quero decidir sobre isso e muitas vezes quando quando a demanda coletiva entra ela tem algumas dificuldades de técnica processual então a gente tem muita dificuldade na execução a gente tem muita dificuldade na determinação de regras de competência quem é competente quem não é ainda tem alguma tem muito questionamento sobre isso a gente ainda tem um embrólio que tinha sido resolvido pelo STJ mas voltou a ser reaberto pelo novo CPC que é a questão das custas processuais de perícia quem paga perícia isso tinha sido resolvido num repetitivo no STJ mas o CPC embolou tudo isso aí de novo então ainda existem problemas técnicos que empacam essas demandas mas sem dúvida na dimensão substancial o processo coletivo é aquele que mais teria aptidão para impactar na transformação social mas ele precisa de ajustes ele precisa encontrar um judiciário não só com técnicas processuais mas aprimoradas eu acho que por esses 35 anos aí de dinâmica processual a gente já tem condições de identificar no que o processo coletivo deu muito certo e no que ele ainda precisa de ajustes mas principalmente um judiciário que não fosse tão resistente que não fosse tão deferente com relação a essas demandas coletivas e aí foi perguntado para esses juízes eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar mas quais seriam os problemas da ação coletiva e o interessante é que alguns problemas são problemas de índole processual então o custo da perícia parece como sendo um problema relevante realmente aí é um ponto que trava né porque porque a STJ tinha dito olha se for um ente público que está pedindo o MP pediu a lei de ação civil pública diz que ele não tem que antecipar custos de perícia mas como é que eu faço por exemplo para custear uma perícia ambiental porque o perito também não vai pagar do bolso dele o custo da perícia em si não estou nem falando de honorários estou falando da construção de um poço artesiano por exemplo de um poço para medir contaminação e aí a gente começa a o STJ tinha definido que isso cabia fazendo a pública o que o Ministério Público tivesse inculado né o meu CPC vem e diz não isso quem tem que antecipar é o próprio Ministério Público então reabriu aí para discussão a gente está ainda tentando validar a posição institucional anterior que já tinha sido classificada mas para além disso o que eu acho interessante é olhar para a fala dos magistrados com relação ao seu próprio perfil né então o principal ponto problema da ação coletiva identificada pelos magistrados brasileiros é a falta de celeridade e complexidade do processo então a gente vê um signo um significado negativo né eu acho isso muito difícil eu acho isso muito complicado como sendo principal fator de ineficiência uma ineficiência que eles eles avaliaram anteriormente o processo porque funciona menos ele é menos eficaz do que o processo individual é dessa dificuldade na execução que realmente é um problema remuta aquela fala do embagador que eu mostrei para vocês e daí continua né falta de estrutura e excesso de trabalho então olha como é que conversa né é muito complexo e eu tenho excesso de trabalho eu tenho falta de estrutura é falta de tem uma hora que fala quer ver ó um outro ponto uso político das ações coletivas despreparo das partes falta de cooperação das partes então há um certo um olhar do nosso judiciário para o processo coletivo como ai meu Deus um processo coletivo né há uma ação civil pública é difícil vai me dar trabalho é um preconceito né que eu acho que foi mapeado por essa pesquisa e que é muito interessante da gente trabalhar aqui como sendo ponto de eficácia ou não desse balanço de 35 anos da ação coletiva talvez o nosso judiciário não esteja mesmo estruturado para lidar com isso são questões extremamente complicadas super transdisciplinares nós temos uma formação jurídica todos nós não estou falando só de juiz né extremamente burocratizada muito focada no direito precisa depois que você entra na MP isso demora um tempo para conseguir né se maturar o que é o Ministério Público atuando em questões transdivisuais complexas o quanto a gente precisa se socorrer de outros saberes né e aí isso não é uma coisa que a gente aprende nos bancos da universidade mas eu acho que a gente precisa avançar no sentido de romper com essa com essa avaliação negativa da ação civil pública de como algo que dá trabalho e que é ineficiente por quê porque de fato ela continua sendo o único mecanismo aliás o melhor mecanismo de promoção de transformação social por concretização de direitos no ambiente do judiciário né eu também acredito muito no Ministério Público atuando extrajudicialmente é mas voltando então uma outra coisa que eu queria só falar com trazer também já que eu estou falando em termos de Ministério Público é que se tem a notícia ruim dos juízes terem a percepção de que a ação civil pública não é muito eficiente que ela dá trabalho que ela é complicada por outro lado tem um olhar do judiciário no sentido de reconhecer maior ou menor grau de legitimidade para os legitimidade aqui legitimidade utilizada menos no sentido jurídico mais no sentido de reconhecer é legitimidade política porque quem é mais legítimo para promover ação civil pública e aí eu falo que a notícia é boa porque eu estou no ambiente de Ministério Público então a notícia ela é ruim para alguns legitimados e ela é boa para o Ministério Público porque porque o juiz reconhece 94.4% do juiz reconhece um alto grau de legitimidade do Ministério Público para a Projetura de Ações Coletivas então foi uma é uma legitimidade construída pelo Ministério Público ao longo desses 35 anos e que eu acho que tem que ser não pode ser desprezada tem que ser eu acho que tem que ser comemorada como algo que os Ministérios Públicos do Brasil inteiro conseguiram construir pela sua atuação perante o judiciário nesses 35 anos ainda que fosse construindo suas demandas difíceis para os juízes darem conta e sobre desafios terminando um pouquinho avançando para o final e sobre isso desculpem eu queria apresentar aqui eu vou sair dessa apresentação esse painel que eu acho muito interessante não sei se vocês conhecem ele é do CNBP é o painel CACOL ele é Cadastro Nacional de Ações Coletivas na verdade ele é um cadastro que ele é do Ministério Público então a gente está falando de procedimentos que estão correndo na base do MP não falando de outros legitimados mas dão a dimensão do processo coletivo na realidade brasileira então aqui é o geral nos últimos 36 meses se o que se for de investigação instaurada demanda ajuizada a gente tem um volume imenso se eu for olhar o MPT então 36 mil só no MPT mas eu vou aqui fechar ah não não é aqui pelo ramo esse BI aqui eu vou botar a MP de São Paulo pra gente dar uma olhada né nos últimos 36 meses foram quase 90 mil procedimentos instaurados e ações ajuizadas né inquérito civil corresponde a 92% disso e tem um volume de TAC razoável celebrado isso aqui é evolução mensal né desses dados e olha aqui que interessante a gente já vê a queda né por causa da pandemia também é interessante ver esses dados realmente teve um primeiro momento uma queda assinatura de TAC também muito alto o volume de TAC assinados no MP de São Paulo processos baixados e arquivados procedimentos né judiciais processos e daí tem por unidade judiciária isso aqui vai adiaterno a gente pode ver processo de promotoria por promotoria como é que isso está sendo quantificado mas o que eu queria era passar um pouco desse volume mas a gente não tem noção né do que a gente está falando em termos de investigações e ações né nos últimos 36 meses a gente está falando no MP de São Paulo de um volume de quase 90 mil processos então esse é o tamanho que é é é dessa magnitude né a a porta que a lei de ação civil pública nos abriu né porque o inquérito civil a despeito da professora Ada ficar brava mas ele é de legitimidade do Ministério Público e está previsto também nessa nessa normativa que inclusive né para além da boca do judiciário abriu para a gente também uma boca importantíssima em termos de de solução autocompositiva de conflitos coletivos para finalizar eu queria só já que a gente está falando de perspectiva concordar que a gente avançou muito falar sobre ativo 16 professor Nelson Neri fez um melhor exemplo que a gente podia melhor retrospectiva que a gente podia ter né da da como a jurisprudência se posicionou a gente está num momento em que realmente o STJ está reconhecendo que não se aplica o artigo 16 eu só gostaria de lembrar que a gente está correndo um risco porque essa discussão foi reaberta pelo STF né ministro do Instituto de Moraes ele instaurou uma DIN né a 1 milhão 101 mil 837 que está discutindo constitucionalidade do artigo 16 algo que a gente já tinha superado é o problema do sistema de justiça brasileira do assunto é processo coletivo é que a gente nunca tem paz quando a gente resolve a questão da perícia vem o CPC e reabre o problema quando a gente resolve a questão do artigo 16 no STJ depois de muita batalha já tinha jurisprudência daí vem e se instaura uma uma ação uma DIN né e daí se fica com medo né uma DIN instaurada num processo de banco é muito hip player muito grande litigante ali né fazendo o seu trabalho de litigância estratégica o MP de São Paulo já peticionou pedindo seu ingresso como amigos curi nesse processo aguardamos decisão do STF que não costuma validar a possibilidade de MP estadual entrar como amigos curi mas a gente tenha conseguido algumas decisões favoráveis temos expectativa nesse sentido de fazer um acompanhamento perante os tribunais superiores especialmente no STF aí pra tentar levar a nossa voz né e o quão é importante que esse entendimento que já está consolidado no STJ prevaleça né pela constitucionalidade pela inconstitucionalidade do artigo 16 né dessa mudança do artigo 16 de limitação territorial da coisa do gato e por fim só pra jogar então aí pro pau quenteado também a batata quente eu acho que a gente não podia ter tido uma data melhor pra gente discutir 35 anos e desafios da lei de gestão civil pública do que hoje porque ontem acho que foi noticiado aí na mídia o CNJ levou pro congresso nacional um anteprojeto de lei das ações coletivas eu não sei dimensionar a força política disso no congresso hoje mas eu tive acesso ao texto depois do almoço eu fiz uma leitura muito preliminar pra essa palestra mas eu acredito que a gente vai precisar de um acompanhamento bastante detido do CNPG aqui do nosso procurador-geral mas também da PMT porque existem dispositivos ali bastante preocupantes nesse anteprojeto e que representariam especialmente em termos corporativos do Ministério Público alguns retrocessos importantes como por exemplo condenação em custos em caso de reconhecimento de má fé a gente tem a impossibilidade de utilização do enquete civil como único mecanismo probatório se não tiver havido contraditório então a prova não pode ter procedência só com base em processo civil enquete civil e não se define o que se entende por contraditório então o que que basta uma possibilidade de manifestação do investigado ou eu tenho que fazer que nem no processo judicial e a cada passo que eu dou eu tenho que ficar intimando o investigado disse aqui eu tentei até procurar se tinha algum outro dispositivo mas eu não achei que a competência para a ação coletiva é da capital do estado ou seja a gente mata todas as ações coletivas propostas pelos colegas do interior inteiro isso é um absurdo eu acho que deve ter alguma coisa aqui que passou batida que eu não vi mas se for isso mesmo é algo extremamente preocupante por outro lado esse projeto também avança em muitos temas inclusive ele avança no artigo 16 ele diz que a coisa julgada tem que ficar a serga homens em todo o território nacional então se aprovado desde que mantida eu acho que ela até prejudica a discussão que está acontecendo agora na STF que altera e acaba com a limitação territorial prevê a possibilidade de a inversão de custos periciais se eventualmente o autor não tiver condições de antecipar essas custas então acho que tem vários avanços sim aqui nesse projeto mas é interessante a gente começar esse evento falando do que foi a importância do projeto de lei o que foi a lei 7347 e terminar falando que tem aqui um projeto que quer substituir a lei 7347 que eu acho que a gente precisa realmente de um amplo debate antes que isso seja aprovado na Câmara dos Deputados então acho que eram essas as minhas primeiras as minhas falas aqui eu queria devolver a palavra para o nosso presidente agradecendo pelo convite mais uma vez os agradecimentos são meus professora Suzana conhecedora como poucos não só como operadora do direito mas como acadêmica da lei de ação civil pública que exerceu com extrema competência o papel de debatedora trazendo reflexões importantes a todos nós a diferença entre a solução do processo hermeticamente considerado e a resolução do macro conflito e sua complexidade não só para o operador do direito mas para a aplicação ao cidadão resgatou a nossa história apresentada pelo professor Nelson Neri e a influência da lei de acesso civil pública nos países da civil law nós exportamos uma legislação e como a senhora abordou no final que sempre está em risco o enfrentamento do processo legislativo é uma das funções da associação da procuradoria geral da CONAMP do CNPG e professor Nelson o senhor me permite amarrar esse ponto trazido com aquilo havido há 35 anos atrás a importância que houve não só da atuação do senhor do Edson do Antônio Augusto mas do então procurador-geral doutor Frontini e do Fleury que o senhor já citou em levarem essa bandeira do Ministério Público da construção da cidadania para o Congresso Nacional e acharam na verdade o caminho certo por intermédio da presidência da República o que trouxe a preferência àquele processo legislativo nas marchas e contramarchas Suzana é muito bom saber que temos nas fileiras do hoje do Ministério Público embora aqueles que as integraram ontem estejam na fileira do sempre pessoas com a sua competência com a sua inteligência com a sua dedicação muito obrigado minha caríssima amiga professor Nelson Nery eu passo ao senhor a palavra para as suas considerações finais primeiro quero cumprimentar Suzana pela magnífica exposição que fez trazendo dados importantíssimos alguns preocupantes sobre a nossa evolução da legislação da ação civil pública então precisamos ficar atentos a essa discussão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do artigo 16 da legislação civil pública e do projeto do anteprojeto que sai do CNJ para o Congresso Nacional que aparece para discussão de uma nova lei das ações coletivas então tudo isso é sempre matéria de muito motivo de muita luta de todos na manutenção de direitos da cidadania então a proibição de retrocesso tem que atuar aqui para que não haja retrocesso na discussão dos direitos da cidadania que no caso nosso aqui na discussão são os direitos previstos pela lei da ação civil pública só queria mencionar uma coisa a Suzana Ada ficou muito brava mesmo sabe ela ficou brava e ela fala que a gente roubou a lei da ação civil pública dela então nós mandamos sugestão eles não acolheram nenhuma aí a gente teve outro caminho no código do consumidor a Ada estava na comissão designada pelo ministro da justiça presidindo a comissão do código do consumidor aí eu e o Benjamim levamos um projeto para ela contribuição nós levamos um código do consumidor para ela não foi um artigo um código aí ela falou assim o que se eu não deixar os seus aqui dentro vocês vão me passar a perna de novo então agora vocês vão entrar na comissão para a gente fazer um código do consumidor juntos foi assim que a gente entrou na comissão do código você e o Benjamim porque a gente levou pronto com cabeça, tronco e membros um código do consumidor com parte penal parte civil parte contratual parte de tudo a Ada e o Casucci tinham feito só a parte processual aí nós fizemos parte então e a Ada não ficou mais brava quando foi para provar o nosso comentário o código do consumidor ela votou para a gente colocar no texto no título código do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto eu falei Ada mas que coisa infantil para que esse negócio para ficar o nome que nós fizemos aqui senão vocês vão roubar e alguém pode roubar então ela tinha um trauma com esse negócio então colocou o nome do livro autores do anteprojeto não precisa isso aí mas ela fez esquecer de colocar e isso de você falar de exportação nós exportamos sim mas não foi só para Portugal como você mencionou nós exportamos para a Itália a nossa experiência de ação coletiva não todo mundo fala ah o Mauro Capelletti trouxe as coisas importantes para cá Vincenzo Vigoriti negativo a Itália ultra atrasada em matéria de defesa de direitos de forços coletivos aprovaram uma lei de class action copiando um pouquinho da nossa o ano passado então a lei italiana número 31 é de 12 de abril de 19 2019 que aprova o procedimento da ação coletiva na Itália então agora depois de 34 anos retoragem de um é que a Itália tem uma lei de ação civil pública nós já temos desde 85 no ano passado a PUC fez um congresso no final do ano e vieram alguns professores da Itália discutir a ação civil pública conosco eles ficaram estupefactos e toda hora anotavam e queriam discutir queriam mais informações vieram professores da Universidade Europeia de Roma com a professora Gianluca Contaldi e a professora Lídia de Cola da Universidade de Materata de processo civil então eles vieram discutir a lei deles aqui conosco e pegar informações ou seja o Brasil está exportando tecnologia jurídica de ação coletiva para a Europa então não é pouca coisa isso que a gente fez durante esses 35 anos é de país que sempre exportou para a gente a Itália sempre foi um berço de nós vamos beber coisas para fazermos as nossas leis as nossas doutrinas e tudo isso então agora nessa matéria nós estamos exportando para a Itália progressos de ação coletiva então era essa mensagem que eu queria dizer mais um ponto positivo então para a nossa legislação espero que não haja retrocesso Suzana vamos torcer para isso muito obrigado Paulo mais uma vez me senti muito honrado em poder participar com vocês desse evento tão importante da Associação Paulista do Ministério Público tão bem presidida por você muito obrigado está sem sombra como eu falo em toda a webinar desculpem a minha e não nossa majestática falha caríssimo professor Nelson Nery a honra em tê-lo aqui é sempre nossa muito obrigado meu amigo não poderia deixar de dizer que a professora Rosa foi minha examinadora em 1994 meu abraço também a ela antes de devolver a palavra a Suzana eu já estou tomando bronca da organização como acontece também toda semana o link para a emissão do certificado está disponível na descrição deste vídeo do Youtube lá há as instruções para a emissão do certificado professora Suzana as suas considerações finais eu vou ser bastante breve eu sabia dessa edição do código de processo italiano eu não tinha parado ainda para estudá-lo no sentido de ver a influência do direito brasileiro nele mas agora com a sua com a sua fala se ele vier um bebê aqui né do nosso processo coletivo eu não tenho mais dúvidas sobre isso mas o que eu queria chamar de muito que eu acho muito interessante nessa discussão essa coisa de nós importarmos e exportarmos modelos jurídicos é com relação à Alemanha meu professor Nacionero conhece melhor que eu e melhor que qualquer um mas o que eu acho interessante é que o nosso CPC de 2015 ele avançou no sentido da presença das técnicas de repetitivos né e de precedentes que para alguns inclusive seria uma técnica de processo coletivo por que motivo? porque lidaria também com conflitos de massa coletivo nesse sentido a gente não está falando de direitos trans individuais indivisíveis estaria falando muito mais talvez de uma potencial sobreposição com os individuais homogêneos e muito do que se diz é que se importou esse instituto do IRDR dos repetitivos do Instituto Alemão né eu não falo alemão não sei se a pronúncia é essa porque o Daniel sabe melhor do que eu me desculpem aqueles que estão versados no alemão mas o fato é que a gente teria importado isso da Alemanha por uma um litígio da Telecom uma questão envolvendo mercado de capitais e que lá teria servido para equacionar uma explosão de litigância no juízo de Franço e quando a gente olha hoje para a Alemanha no ano passado eu dei para cá também um professor um pós-doutor alemão e a gente conversou a respeito com ele é que na Alemanha a avaliação sobre esse mecanismo de repetitivo de julgamento de repetitivos que foi bem diferente do brasileiro o brasileiro ampliou horrores o instituto alemão mas é que lá a avaliação acho que deu muito errado tanto é que a legislação lá ela é uma legislação provisória que está sendo prorrogada até porque o conflito até hoje não terminou ele tem mais de 10 anos mas eles não vão ao que tudo indica pelo menos foi o que esse professor falou tornar essa técnica de gestão desse tipo de conflito ao contrário o movimento na Alemanha hoje é de edição que acabou de ser uma legislação de processo coletivo com os modos do nosso processo coletivo aqui eu não sei aí eu não sei dizer o quanto que ele espelha o nosso modelo mas me parece que também é restrito um pouco a questão de consumo não tem a amplitude que a gente tem no nosso processo coletivo aqui mas em suma lá eles estão caminhando dos repetitivos o julgamento por amostragem para o processo coletivo e o que a gente vê no Brasil é o contrário é a gente passar o modelo de processo coletivo sendo substituído por um modelo de amostragem principalmente quando a gente fala de individuais homogêneos eu acho que tem um troco aí de síndrome né de impostor alguma coisa nossa porque o nosso modelo de processo coletivo é muito melhor do que o modelo de repetitivo o modelo de repetitivo pode ser muito bom para gerir acervo do judiciário mas para resolver conflito social o processo coletivo é o mais eficiente ele é o mais adequado né e a gente está indo na contramão mesmo da tendência dos países civil que estão copiando a gente não deixa de ser um contrassenso esse movimento então obrigada Paulo foi um prazer esse debate com o professor Nelson Neri e com todos os nossos ouvintes agradeço enormemente a PMT por ter me permitido essa oportunidade nós que agradecemos a você Suzana agradecemos a você ao professor Nelson Neri palestras elucidativas grandes conhecedores do tema uma honra para nós tê-los aqui tê-los como associados tê-los no nosso dia a dia caríssimos colegas que acompanharam este evento tão importante para todos nós a toda a audiência o nosso muito obrigado até dia 9 de setembro às 18h30 na próxima webinar prisões cautelares e pacote anticrime palestrantes o promotor de justiça de São Paulo Rafael de Oliveira e Costa Nelson Tavro advogado e ex-defensor público e Henrique Hoffman delegado de polícia do Paraná muito obrigado de novo professores Nelson Suzana uma boa noite a todos e aí E aí